Eterna, universal, capaz de se opor à irreprimível efemeridade das coisas. Ele sente esse absoluto matemático que realça, numa aparência de eternidade, os outros atributos eventualmente expressos na obra. Sente, numa ilusão de imanência, a perfeição mais justa, a evocação mais sincera, a originalidade mais rara. Na sua perseverante criação, o verdadeiro Criador apreende essa propriedade essencial de fonte geométrica, a que chamo-o morfometria, e sendo que só ela é exata e imperecível, só ela caracteriza a obra de arte universal. A Criador apreende essa propriedade essencial de fonte. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto